O evento Canto pela Paz, que acontece anualmente e que tem marcado a cidade de São Paulo e até o Brasil, este ano aconteceu no dia 4 de dezembro, no Parque da Juventude. Bianca Palharin é a organizadora do evento, e além de nomes como Tom Kaff, Cassiane, Daniela Araújo, Coral Quimuel, Isadora Pompeu, Luciano Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, foi convidado e demonstra antes do evento, em suas redes sociais, sua grande expectativa. Diz que é a primeira vez de muitas. Estou a caminho do Parque da Juventude, onde vai acontecer o festival Canto pela Paz. Fui convidado e desde o dia que fui convidado para participar, que eu estou num nervosismo só vendo, viu? E eu não sabia, não sabia como eu ia me portar minutos antes. E eu queria dividir isso aqui com vocês, essa felicidade que eu estou sentindo aqui hoje, essa alegria, vontade de ficar rindo o tempo todo, dá para perceber, né? E dividir também com vocês essa emoção. Primeira vez que eu vou subir num palco para louvar, para mostrar os meus louvores para muitas pessoas e louvar junto com essas pessoas. Vai ser muito bom. Primeiro evento da minha vida que eu tenho certeza que é o primeiro de muitos e muitos e muitos que eu vou participar. E tenho certeza que toda vez que eu for convidado, que eu for participar, eu vou estar do mesmo jeito. Nervoso, feliz demais. Eu nunca desejei tanto que demorasse chegar no local. Mas vamos junto. Bom que você está comigo, viu, meu amor? Sempre. Eu quero chamar aqui nesse palco agora, eu quero a sua palma, as suas palmas, eu quero barulho, gente. Um pessoal muito especial, que mora no nosso coração. Sei que você conhece ele, estará aqui hoje cantando, nesse show todo abençoado. Com vocês, prepara as suas palmas e seu barulho, pode ser? Pode ser, amém? Sim. Com coração grato, pedimos salva nessa tarde e te anunciar aqui, Luciano Quebado. Aplaudam. Aplaudam, meu Jesus, a vida do Luciano Quebado, meu irmão. Que honra. É uma honra ter esse querido aqui com a gente, cantando conosco. Estão preparados? Eu não sei. Como é que está o coração? Meu coração está alegre, mas assim, ó. Ao ministrar, ele cantou clássicos da música cristã como Porque Ele Vive. Ele afirma no palco que canta há 30 anos junto com seu irmão, mas nunca sentiu o que ele estava sentindo ali naquele momento. Eu queria antes de começar a cantar os louvores que eu preparei para vocês aqui, dizer o quanto eu estou me sentindo honrado e privilegiado de estar aqui hoje. Eu quero aproveitar muito esse momento porque eu não sei se um dia eu vou ter a chance de novo de cantar assim. Eu conto há 30 anos e nunca senti, nesses 30 anos, o que eu estou sentindo aqui agora. Eu estou aqui hoje cantando com vocês e não conto com vocês. Enquanto eu percebi e descobri que não era o artista que ia estar aqui, tudo mudou. E eu quero fazer um convite agora para vocês. Vocês sempre me viram cantar junto com o meu irmão. Ele está me esperando logo mais onde a gente vai se encontrar. E vejo vocês como meus irmãos. Muito obrigado. Eu quero ouvir vocês. E vejo vocês como meus irmãos. Eu quero ouvir vocês. Aqui eu quero ouvir vocês. O que aconteceu? Alegre, feliz, porque eu sempre fui feliz na minha vida. Eu vivo uma felicidade há muitos anos. E sempre eu falo assim, Deus não me deixou no abismo para encontrar com Ele. Eu encontrei dentro da alegria. Então, independente do que a gente vive, eu sempre falo o seguinte, a transformação, o caminho é sempre Ele. Eu descobri isso. Deixar aí seu comentário, seu like, se inscrever no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.